Louvado seja meu senhor Pela vida e pelas flores Pelo sol e pela lua Pelas estrelas do firmamento Pela água e pelo fogo Louvado seja meu senhor Louvado seja meu senhor Louvado seja meu senhor Por aqueles que agora são felizes Por aqueles que agora sofrem Por aqueles que agora morrem Por aqueles que agora nascem Louvado seja meu senhor Louvado seja meu senhor Louvado seja meu senhor Louvado seja meu Senhor Tu que dá sentido à vida Quero amar-te e louvar-te Para que a minha vida Seja sempre uma oração Louvado seja meu Senhor 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 Louvado seja meu Senhor